E no Palmeiras, um olho na liderança do campeonato brasileiro, outro no clássico deste domingo contra o São Paulo. Colêmicas ainda repercutem aqui no Corinthians. O presidente diz que manda no timão e os jogadores aceitam a torcida por aqui. No complemento da rodada do meio de semana, Grêmio atropela o Galo no Horto e Inter bate o esporte. Douvas Costa é cortado por lesão e Kaká é convocado para defender a seleção na Copa América. E ainda, as notícias do Santos e os preparativos para a decisão da Champions League entre os madrilenhos Real e Atlético. Olá, boa noite! Chegou a sexta-feira e o Campeonato Brasileiro terá a primeira rodada de confrontos históricos neste final de semana. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, a bola vai rolar nos clássicos locais que prometem esquentar o final de semana. Dá uma olhadinha. Se até agora o começo do Brasileirão está apenas esquentando os torcedores, a rodada deste final de semana promete pegar fogo, principalmente por três clássicos regionais. Em Minas, no Mineirão, o cruzeiro do técnico recém-chegado Paulo Bento quer vencer a primeira no campeonato contra o América Mineiro. Os dois clubes começaram mal o Brasileirão, fazendo apenas um ponto em três rodadas e precisam vencer para deixar a zona de rebaixamento. É a chance também da Raposa se vingar de uma eliminação recente para o Coelho. Há pouco mais de um mês, nas semis do Campeonato Mineiro, os clubes se enfrentaram e na ocasião o América superou o Cruzeiro por 2 a 0. Fluminense e Botafogo também voltam a se reencontrar após a semifinal do estadual. Na ocasião, o Alvinegro superou o Tricolor Carioca por 1 a 0. Gol de Ribamar, menino que já mostrou muita estrela contra o Flu. Em todo o Campeonato Carioca, o atacante fez três gols, todos contra o Fluminense. Será que a escrita vai continuar? E aqui em São Paulo, teremos um clássico paulista no Morumbi, onde o Tricolor recebe o Palmeiras. Classificado para as semis da Libertadores, o time de Bausa terá um mês para focar somente no Campeonato Brasileiro. E por isso, quer acabar com um jejum que já dura um ano e meio. O Verdão não perde para o São Paulo há cinco jogos, desde novembro de 2014. Nessas cinco partidas, foram quatro vitórias do Palmeiras e um empate. Por outro lado, o Alviverde não vence no Morumbi há longos 14 anos. Desde aquele golaço de Alex, chapelando o Rogério Sene. E aí, qual é a sua aposta para o clássico que mais vai pegar fogo na rodada? Com o frio que vem fazendo em boa parte do Brasil, tem gente até que não acharia uma má ideia se esses clássicos esquentassem o clima, literalmente. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva, Michele Janela, Chico Lange. Realmente, o que nós filmamos é que promete muito no nosso futebol. Os jogos clássicos, eles sempre são diferentes. Eu gosto de dizer que não vale só três pontos um jogo desse. Ele traz muito problema para quem perde, dá muita moral para quem ganha. Então, serão jogos que, embora contando no final os mesmos três pontinhos de um jogo, de um grandão contra um pequenininho, esse tipo de jogo, ele leva uma tendência para um lado ou para o outro. Você muda o seu patamar de respeitabilidade diante da torcida. Em todos os locais onde esses jogos vão acontecer, não vai ser diferente aqui em São Paulo. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Você tem toda a razão. Acho que você está correto nessa tua maneira de pensar e de enxergar essa rivalidade que existe no futebol. E, evidentemente, hoje, está muito mais para o São Paulo, mesmo se perder, não entrar em crise, do que se for o contrário. Porque o Palmeiras é um time ainda que busca uma autoafirmação, busca uma identidade. O São Paulo não. O São Paulo está classificado para a Libertadores da América. vai ficar uns 20 dias, 30 dias, quase dois meses, deitado nesse berço esplêndido de semifinal da Libertadores. Aí, depois, se cair lá na frente, o bicho vai pegar. Mas, por enquanto, o São Paulo está tranquilo, está jogando sem compromisso, está jogando sossegado. O Palmeiras não. O Palmeiras tem uma satisfação a dar para a sua torcida. Eu acho que vai ser um grande espetáculo, um grande jogo. E não acredito que os dois times entrem querendo empatar, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo lá e cá. Um jogo pegado, um jogo bastante disputado e com muitos gols. Espero que a gente confira tudo isso no Mesa Redonda, domingo, né, Flávio? Tomara, tomara. Bom, já que nós falamos no Choque Rei, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é justamente sobre esse assunto. Nós queremos saber qual será o resultado do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Vence o tricolor, dá empate ou o Verdão leva? Flávio Prado. Eu acho que o Palmeiras vai estar mais inteiro, né? O Palmeiras, ele tem um elenco mais homogêneo e o São Paulo, os esforços que ele tem são difíceis. Por exemplo, sai o Calé, entra o Allan Kardec. É uma diferença monstruosa. No caso do Palmeiras, ele é mais homogêneo. Então, o Palmeiras com um pouquinho mais de possibilidade de vitória. Palmeiras. Chico? Eu já acho o contrário. Eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Vai entrar pressionado. O São Paulo não. O São Paulo que vê lucro. Que vê tranquilo, tá sossegado. Eu acho que vai dar São Paulo. Opa! Então vamos ver o que dará domingo no Mesa Redonda. Vamos ver quem acertou a enquete. A gente quer saber sua opinião até o final do programa de hoje. O que eu acho da Palmeiras? Verdão! Duas partidas ontem à noite completaram a terceira rodada do Brasileirão. O Grêmio surpreendeu o Atlético Mineiro em plena Arena Independência e o Inter venceu o esporte no Beira-Rio. Veja os gols. No Beira-Rio, o Internacional venceu o esporte e subiu para a terceira posição. René marcou contra e definiu o resultado em Porto Alegre. 1 a 0 placar final. No estádio Independência, o Grêmio não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e decidiu a partida no primeiro tempo. Marcelo Oliveira abriu o marcador aos 17. Oito minutos depois, Luan recebeu na frente e com muita categoria tirou do goleiro Vitor para fazer o segundo. Nos acréscimos contra ataque mortal do time gaúcho, Luan invadiu a área, passou fácil pela marcação de Ed Carlos e bateu cruzado para definir o jogo. 3 a 0. Com a vitória, o Grêmio já é o vice-líder do Brasileirão. Bom, o jogo do Internacional Esporte foi a tarde. O Internacional atacou o tempo inteiro, acabou conseguindo a vitória num gol contra, mas três pontos, são sete pontos no total, vai meio Inter. E o Grêmio foi uma, mas olha, foi uma cacetada. Primeiro tempo, né? Três gols, 3 a 0. E perdeu, curiosamente, três jogadores no primeiro tempo. O Roger teve que fazer três alterações, o time não se abateu, ao contrário, foi lá e deitou e rolou. Poderia ter sido até pior a situação. Marcelo Oliveira vai ter que repensar o time, já está pedindo reforço, pedindo socorro. Fábio Santos, que foi do Coríntios, deverá ser contratado. O Alexandre Pata entrou na rota de interesse do Atlético. O Marcelo viu, embora eu ache que o elenco do Atlético seja um bom elenco, ele viu que vai precisar dar uma mexida, vai dar uma sentada. E o Grêmio, eu fico feliz que vai se acertando, porque é um time muito bem estruturado e eu gosto da filosofia de trabalho. Manteve o Roger, apesar da dificuldade na Libertadores, que é muito legal. Na verdade, Flávio, foi uma grande decepção a estreia do Marcelo Oliveira, né? Foi. Marcelo Oliveira estreou com uma derrota a caixa pante, né? Vamos dizer assim. Não pegou bem isso em Minas Gerais, com certeza. Agora, que o Atlético, eu, na minha opinião, não vai nem se classificar entre os quatro, para a Libertadores eu tenho quase certeza. Porque vai passar por um processo de mudança dentro do próprio campeonato. E a gente sabe que isso é muito difícil, principalmente na exigência técnica, que é muito nivelada, do futebol do brasileirão. Então, se fosse ainda um torneio meio curto, no comecinho de temporada, se acertando no campeonato regional, até que dava para dar uma respirada. Mas no campeonato brasileiro não tem respiro. O sujeito não tem tempo de tomar nem fôlego. Então, o futuro do Atlético Mineiro nessa competição é um futuro ruim. Espero que não caia para a segunda divisão. A noite de quarta-feira foi de bola rolando no Imirim, na Zona Norte de São Paulo. Foi na decisão da Copa Sassi de Futebol de Salão, que neste ano levou o nome do nosso Chico Lang no troféu. Muito chique. Veja como foi o jogo entre Arsenal de Taipas, é isso, Chicão? É isso mesmo. E Moradia Bela Vista, na reportagem de Alexandre Silvestre. Se liga, maluco, tamo na quebrada, vacilão. Futsal de Varsia, não é brincadeira. Arsenal de Taipas versus nova moradia Bela Vista, que doideira. Quadra do Sassi, no Imirim, abarrotada, parece a bomboneira. Campeonatos e lazer a serviço da comunidade. Hoje em dia, a molecada não tem onde praticar esporte, não tem lugar nenhum, só prédio, prédio. E eles vêm aqui e acabam participando aqui de esporte e tiram eles das ruas, que na rua não está muito bom hoje em dia, não. O torneio desse ano homenageia o Chico Lang. Troféu Chico Lang na parada. Uma relação muito bacana, porque não é só com o Imirim, são com todos os clubes de futebol de salão da periferia. A periferia está esquecida, né? Não adianta, porque tem que ter ajuda num comerciante, tem que ter ajuda até pessoal mesmo, das famílias. Então é muito legal ter participado, ter patrocinado um torneio como esse. Histórias de dois times que se cruzam na finalíssima. Difícil, tivemos bastante jogos equilibradíssimos, importantes, onde tivemos até uma derrota, o próprio Arsenal, tá? Isso faz parte, né? Agora chegamos numa decisão que é importante. Tive um problema muito grave, não posso jogar mais, eu sou técnico dos meninos, eles quiseram que eu tava aqui com eles e eu tô... Cheguei na final sem perder nenhum, se eu ganhar, eu vou ser campeão e vítima. Que lesão você teve na sua carreira de jogador? Eu tive no começo de infarto, dentro da quadra. Haja coração, amigos. O do Arsenal bate mais forte. Rolou uma emoção ali na conversa? Rolou. É... É um pouco de brilho, um pouco de vontade, a gente vem batendo sempre na trave. E é meio complicado. O final, a emoção da flor da pele, vamos ver o que vai dar. A pulsação do Nova Moradia é mais moderada. O nosso time é muito tranquilo, mas não fica meio nesse clima, assim. Mas vai fazer porque tem que fazer dentro da quadra, então vai estar bem consciente do que vai fazer. Porém, quando a bola rola, o bicho pega. Arsenal, 1 a 0. Nova Moradia empata. E vira. E o tempo fecha. Arbitragem que se vire. É amarelo pra mim. O Arsenal iguala. No 15, 2 a 2. Fazer o quê? Decisão por pênaltis. E o time que representa a Taipas, o Arsenal, leva o caneco Chico Lange. Só alegria agora. Tá alegria. Comem a buraco com meus meninos, só. Eu tava precisando disso. E que sofrimento, hein? Muito. Muito. Mas o coração tá bom. Não morre mais, não. Olha, o Arsenal jogou hoje com muita garra, muita pegada. Ficou duas vezes atrás do placar. E empatou. Empatou. E é assim que eu vou adivinhar o time. Na raça, na porrada, na garra. E você ganhou! Eu, querido Flávio Prado, a emoção foi grande. Eu, por ser ameaçamente, fiquei muito feliz, porque o jogo foi disputado de uma forma bastante, vamos dizer assim, honesta por parte das duas equipes. É lógico, o Taipas levou metade de Taipas pra torcer pelo Arsenal, né? Esse time, o outro time não tinha tanto torcido. Moradia Bela Vista. Taipas é o que perdeu. Não, não, não. Taipas é o que ganhou. Parada de Taipas é o Arsenal e a parada de Taipas. Então, quer dizer, olha, a torcida foi lá, prestigiou. Foi muito emocionante uma partida danada. Você vê o tamanho do juiz, cara, o tamanho do juiz era assustador. Os dois tinham dois metros de altura, porque senão não segura, rapaziada, né? Dois por dois. Dois por dois. Mas segurou. Aí tá o Vinha e o outro, o Alessandre. Eles é que planejaram esse campeonato, como todo ano tem. Esse ano, por causa da crise, quase que não saiu o campeonato, né? Mas acabamos fazendo lá uma vaquinha, uma coisa assim, e saiu. E eu acho legal, porque o futebol de salão não tem, a periferia, Flávio, é gozado, não tem lazer na periferia. Quase não existe lazer. Então, quem mora, você morava na Penha, na época em que a Penha era um pouco de periferia também. Um pouco? É, muito. Mas na sua época tinha campo de varza. Um monte, era só o que tinha. Era só o que tinha. Então a gente se divertia. Ficava jogando bola. Ficava de um colado. É, ia nadar nos lagos e tal. Hoje não tem mais isso. A expansão imobiliária tomou conta, porque onde era floresta virou cidade, né? Você pode olhar, Chico, os grandes jogadores surgiram da várzea e hoje não existe mais várzea, mas existe muito pouco, né? Alguns lugares onde foram preservados os campos, o que é uma pena. E o futsal é o que faz o jogador habilidor sobreviver. Você pode chegar, qualquer jogador, chega um jogador que nem na ponte, tem o Cleisson. Pode perguntar, jogou futsal? O Pato jogou futsal? O jogador habilidor, todos jogaram futsal. É o local onde a gente ainda consegue fazer isso. Esse Guilherme do Corinthians também jogou futsal? Jogou futsal. Jogador de habilidade, todos jogaram futsal. O Bruno Henrique, que hoje está no Corinthians, veio aqui no programa, que começou no futsal. É o local onde o cara consegue, o Zé Elias, né? O Zé Elias. E todos em times assim, times de casa, times de bairro. Ah, sem dúvida, times de bairro. E é um negócio bacana, muito legal. Fiquei bastante feliz. E vamos fazer outros torneios. Não vamos ficar só por aí, não. Vamos fazer outros. E foi muito legal. Parabéns a vocês, vocês estão realmente no caminho certo. Que se tiver um torneio assim por mês, eu garanto pra você que a violência diminui, né? Sem dúvida nenhuma, na cidade. Porque aí o cara vai, se ocupa, faz um churrasquinho, leva a família assim. Então, é uma coisa tranquila, sossegada. E afasta até o crime, vai pra longe, né? Isso é legal. Churrascão vai ter amanhã. O esporte é muito bacana. E aí vai a madrugada inteira. Nossa, aqui vai ter um churrasco bom. Ah, vai ter um churrasco bom na casa do primo. Amanhã. Amanhã que horas? Amanhã tem piscina, tal, aquecido. Telão pra ver a Champions League. Telão pra ver a Champions League. É, vai ser lá em Santo André, né? Santo André, em Balada de Santo André. É, vai ser legal. Tá todo mundo convidado, então. Bom, de uma decisão pra outra. A final do maior torneio de clubes da Europa acontece nesse final de semana. Em Milão, o San Siro, ou Giuseppe Meazza, como preferir, recebe o clássico de Madrid entre Real e Atlético. Todos os fãs do futebol estarão de olho no jogaço que encerra a temporada europeia de clubes. O estádio Giuseppe Meazza está pronto para receber a final da Champions League. Um duelo madrilhenho em terras italianas. Real e Atlético de Madrid terão 90 minutos para disputar a taça de clubes mais cobiçada do planeta. O esquema de segurança para essa final foi reforçado. Mais policiais, mais agentes à paisana infiltrados na torcida. Tudo para evitar atentados, como o que aconteceu no Stade France, em novembro do ano passado. Os colchoneiros chegaram na tarde de ontem a Milão. A programação foi seguida à risca. O Real faria o mesmo, mas problemas com o hotel onde a delegação está hospedada atrasaram em um dia a chegada dos merengues à Itália. Hoje pela manhã, os jogadores desceram do ônibus com cara de poucos amigos. Por mais que os jogadores evitem falar, este jogo é sim uma revanche da decisão de 2014 vencida pelo Real. Há dois anos que Diego Simeone espera essa oportunidade. Nunca na história da Champions, duas equipes da mesma cidade repetiram uma final. Desta vez, o argentino terá Zinedine Zidane como adversário. Se depender do histórico como jogador, Simeone leva vantagem, por incrível que pareça. Em nove confrontos, são quatro vitórias, três derrotas e dois empates. E mais, Xolo marcou dois gols e Zizou apenas um. Como técnico, a vantagem também é de Simeone. O jogo de amanhã é tão significante que o atacante do Atlético, Fernando Torres, resumiu o sentimento em uma frase. Sem dúvida, amanhã será o jogo da minha vida. Já Diego Simeone ressaltou a capacidade que a equipe teve de se reinventar nestes últimos dois anos. Mesmo com uma equipe modificada em relação a que perdeu a Champions, o treinador disse que o espírito de garra, luta e vontade se mantiveram. Ele terminou dizendo que nada o deixaria mais feliz do que vencer. Do outro lado, o espírito de equipe dá o tom dos discursos, até mesmo quando o entrevistado é Cristiano Ronaldo. O importante é vencer, com ou sem gol de Cristiano. Eu não me importo, porque se vencermos, todos nós vamos ganhar. E o que conta é o Real Madrid. Já o técnico Zinedine Zidane está curtindo o momento. Eu tenho sorte de estar aqui vivendo tudo isso que vou experimentar com meus jogadores, com a equipe, com todo mundo e os torcedores. Eu tenho sorte de ser treinador dessa equipe, concluiu o francês. Bom, para mim, a Champions League já é, no mínimo, igual à Copa do Mundo. No mínimo. Talvez seja a maior. Eu fiz um post aí e comecei a falar sobre isso. Deu um maior agito em todas as redes sociais e tal, porque muita gente concorda, outros nem tanto. O número de casamentos que estão acontecendo ao som da música da Champions, em vez da Márcia Nupcial, aumentou muito. A molecada, o pessoal jovem que está nos vendo, adora a Champions. E a Copa do Mundo está perdendo pouca identidade. Hoje, a seleção não tem tanta aquela... Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, os caras já não ligam tanto. E um torneio, deixa o jogo desse. Por exemplo, o goleiro do Real Madrid é Costa Riquinho. O goleiro do Atlético de Madrid é esloveno. Então, qualquer um pode ganhar. Ah, a legião estrangeira. É, então. Então, é muito legal. E numa Copa do Mundo, só pode ganhar quem nasceu no Brasil, quem nasceu na Espanha, quem nasceu na Alemanha. Esse não. Já teve jogador da Costa do Marfim que ganhou, já teve jogador de qualquer lugar, né? Você pode... Jogador de tudo. Da Finlândia já ganhou. Então, é uma coisa muito mais democrática, super organizada, lindo. O show de abertura vai ser apenas Andréa Bocelli e Alicia Kiss. Sopa, comercial, né? Então, é fantástico. É um evento maravilhoso. Infelizmente, o Atlético de Madrid é o favorito. Acho até que vai ganhar, porque tem um jogo mais de conjunto. Seguiu a mesma linha, apesar de perder alguns jogadores, quando perdeu a última competição para o Real Madrid. O Real fez um monte de besteira, trocou de treinador, trouxe aquele incompetente do Rafa Benítez. O Zidane é um treinador iniciante. Mas tem, veio, Cristiano Ronaldo e Benzema. Então, de repente, tem Kroos, tem Modric, tem mais individualidade. Mas, no conjunto, o Atlético de Madrid é melhor, mas tem um futebol muito feio. Então, eu prefiro que a beleza do jogo do Real vence. Mas acho que o Atlético de Madrid é o favorito. Olha, Flávio, antes de eu comentar sobre o jogo da final da Champions, eu quero mandar um grande abraço para o Alexandre Porto. O Alexandre Porto também foi um dos responsáveis pela Copa Sassi. Ele que é diretor de comunicação também lá do Sassi, né? Então, ele deu uma maior força para mim. Obrigado, parceirão, amigo, irmão. Bom, você é 10. E torce para o Corinthians, para completar tudo, para deixar ele mais bonito ainda do que ele é. É o seguinte, vejo vocês. Eu acho que o fenômeno da globalização, você tocou num assunto interessante, está fazendo com que o mundo fique cada vez menor. Então, de repente, as fronteiras aí, a tendência é que o mundo, com o tempo, acabe com as fronteiras. Não haja mais fronteira nenhuma. Porque você falou uma coisa que você tem razão. Embora a globalização seja uma coisa que está ligada muito ao capitalismo, ao mercado e tal, também tem um efeito grande no futebol. Então, você vê que hoje, amanhã vai estar todo mundo ligado na tal da decisão da Champions League. Quer dizer, é evidente que com o tempo, a Champions vai crescer mais que a Copa. Porque o investimento é maior, o retorno é maior. É mais legal você ver um brasileiro levantando uma Champions League do que ganhando a Copa do Mundo. Por incrível que pareça. A Copa do Mundo está ficando um torneio superado pelo tempo. Mesmo porque não tem aqueles grandes jogadores. Ela é legal, mas a outra, sei lá. Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga em Portugal. Como é que ele vai ser campeão no mundo? Como é que ele vai ser campeão no mundo com essa seleção portuguesa? E a Champions pode ganhar mais uma vez, como já ganhou. Como já ganhou. E o mesmo acontecendo com outros jogadores. Eu acho legal. O Archa vim, por exemplo, que jogava na Rússia. Como é que o cara vai ser campeão pela Rússia? Não vai ser campeão pela Rússia. Como é que o Modric vai ser campeão com a Rússia? O Ibrahimovic. Já conseguiu. O Ibrahimovic vai ser campeão do mundo com a Suécia. Com a Suécia nunca. Mas agora, na Champions League ele pode ser. Então, o que você falou tem um fundamento muito grande. Alicerçado, inclusive, na própria abertura que a gente tem com a globalização. Já que o assunto é clássico, vamos falar agora do Choque Rei no Morumbi. Vamos para a Academia de Futebol, onde o Palmeiras trabalhou agora à tarde, de olho no confronto. E lá está o nosso repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Michelle. E a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Como de costume, tarde movimentada aqui no Palmeiras. Os jornalistas só tiveram acesso ao treinamento uma hora depois do início da atividade. Pouco pôde ser visto, apenas o rachão. E uma ovada também no jogador Rafael Marques, aniversariante do dia. Ganhou esse, entre aspas, presente de todo o elenco. Cuca já sabe também que poderá ter alguns desfalques para essa partida. Os dois que mais preocupam. Cleiton Xavier, com uma lesão na coxa. E o Egídio, que recebeu uma pancada na coxa. O próprio Cuca disse que se o jogo fosse amanhã, os dois estariam de fora da partida. Matheus Salles é outro possível desfalque. O jogador ficou de fora por um problema no joelho. Somente nesse sábado, no treinamento que ocorre amanhã, aqui na Academia de Futebol, o treinador vai poder saber se contará ou não com todos esses atletas. Mas o que incomodou mesmo o jogador foi uma notícia que ele recebeu agora há pouco na entrevista coletiva. O treinador será denunciado pelo STJD, poderá pegar até seis jogos de suspensão por causa do suposto uso do recurso eletrônico na partida contra o Fluminense. Ele ficou bastante irritado ao saber da notícia. Vamos acompanhar. Eu não usei, eu não usei. Eu estou lá em cima nas cadeiras. Se alguém me ver falando em algum momento no rádio, em alguma coisa, pode me punir sem problema nenhum. Fui expulso lá no Voadem. Aí pegam a câmera filmando o que você fala e ainda põem as letrinhas embaixo. Eu não sei por quê, né? Tem tanta coisa para se preocupar. Agora está se preocupando com esse ponto. Tu vai ver que a gente ganhou esse jogo lá por causa do negócio aí. Essa merda que nem funciona. Se funcionasse, pelo menos aí teria uma coisa. Entendeu? Então, a gente fica sentido com isso, né? E aí vem se as coisas não são permitidas para a arbitragem, ter uma visão da TV e voltar um lance, um impedimento, um gol mal marcado, é permitida para pegar um treinador, uma sonora e ele ser denunciado, como eu estou sendo denunciado hoje. Tomara que eu pegue seis jogos de suspensão. Está aí o Cuca, bastante irritado. Vale lembrar que esse fato não constou da súmula. O STJD vai utilizar as imagens que foram passadas durante a partida, mostrando que o Cuca estaria supostamente com esse recurso eletrônico. Falando do clássico, o Palmeiras não perde um clássico desde o jogo da final da Copa do Brasil contra o Santos. Vem de uma longa série de invencibilidade nesse tipo de partida. E o próprio treinador confirmou que esse jogo, sim, é um divisor de águas no campeonato. Mas o que chamou a atenção do Cuca foi o fato dessa partida contar com torcida única, o que ele lamentou bastante. Vamos acompanhar. Eu acho que vai ser um jogo bom. Eu lamento apenas não ter a torcida podendo fazer parte do espetáculo. Não porque é no Morumbi o jogo. Mesmo que fosse no Palmeiras, é ter o campo cheio, dividido, como muitas vezes a gente já viu no passado. Hoje é a vez do Palmeiras não ir lá. No outro domingo é o Corinthians não vir na arena. Então, ir assim podia ser diferente, né? Mas estão tendo punição pelo que fizeram. A gente tem família que vai a jogos. E quando você tem família que vai a jogo, também está propenso a ficar no meio do caminho, numa briga e coisa assim. Então, eu acho que o Ministério Público que fez está corretíssimo. Eu só tenho a lamentar. E o Cuca elogiou bastante também o técnico adversário, o Paton Bausa. O Cuca, inclusive, revelou que vai ser um duelo tático nessa partida. O duelo entre os jogadores e também entre os treinadores. E ele falou que está esperando do outro lado do muro. Vale lembrar que o São Paulo é vizinho de muro aqui do CT do Palmeiras. E ele revelou a expectativa em relação ao que o adversário pode trazer em campo. Não vou dizer, não. É um duelo de jogadores. É duelo de treinador também, claro. Lá tem um grande treinador, um ganhador, muito ganhador, mais que eu. Um cara muito experiente. Então, o respeito por ele existe. É difícil. Eu me ponho no lugar dele. Eu ir na Argentina e trabalhar na Argentina, com a imprensa argentina, como vocês. Aqui, no caso, em relação a ele, as dificuldades que ele tem até com a língua. Em conhecer todo o futebol. Mas ele já conheceu bastante coisa, quase tudo, em pouco tempo que ele está. O que mostra a qualidade que ele tem. Tá aí. Repetindo, então, o Cuca vai definir a equipe apenas desse sábado. Grande expectativa em cima dessa partida. As duas equipes estão em ascensão nessa temporada. E o Palmeiras, dependendo da combinação de resultados. Caso vença o jogo do Morumbi, pode chegar até mesmo a liderança do Campeonato Brasileiro. E todos os detalhes desse jogão de bola, domingo no Mesa Redonda e segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. Tá combinado, Michele? Combinadíssimo, Andréa Nondolfi. Muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente traz todas as notícias do outro lado do muro, lá do São Paulo. Flávio Prado. Bom, essa história do ponto eletrônico, o Cuca tem toda a razão. É proibido, evidentemente, mas é uma frescura. E a arbitragem usa e também é proibido para a arbitragem. Grande frescura. O Palmeiras não define o time, mas o Palmeiras tem um elenco mais homogêneo. Ele não... Uma alteração no Palmeiras não muda nada. Isso é um trabalho do Alexandre Matos, que é muito contestado. O elenco do Palmeiras é homogêneo. E o negócio do ponto eletrônico tem toda a razão. Todo o STJD, que não merece nenhum respeito, vai puni-lo por imagem que eles não viram. Vai catar coquinho. Bom, mas enquanto houver a lei da proibição, não se deve usar. Eu até concordo com você. Nós usamos ponto eletrônico todo dia aqui. Televisão não dá pra fazer sem ponto eletrônico, por exemplo. E acho que outras profissões também, teatro, mesmo filmagem, set de cinema, se usa ponto eletrônico. Agora, mas é permitido pela lei. Até por uma questão técnica, né? Aqui no caso da TV. Agora, enquanto não for permitido pela lei, no futebol tá errado. Então não deve usar. Se tá errado, não deve fazer. A lei é a lei, acima de tudo. A presidente Dilma não caiu aí por causa que andou pisando na bola e fez coisas contra a lei. E levou o impeachment. Então a lei é lei. E não é negócio de ora a lei. Ha, ha, ha. Que nem o Getúlio Vargas fazia. Tem que cumprir a lei. A lei existe pra ser cumprida. Existe pra ser cumprida. Então é isso aí. O Palmeiras da Guarda que acha que as consequências e o Cuca também. Apesar de eu achar uma frescura. Você tem razão. Mas enquanto não mudar a lei, não é frescura. Seleção Brasileira. Hoje, o time Canarinho segue de Los Angeles pra Denver, no Colorado, onde domingo enfrenta o Panamá em Amistoso. E enquanto o corte de Daniel Alves era até esperado, outro jogador está fora da Copa América Centenário por conta de uma lesão. O meio atacante Douglas Costa teve constatada a lesão muscular na coxa esquerda. Pro lugar dele, foi convocado o experiente Kaká, do Orlando City. Ontem, após a notícia do corte, o atacante Jonas lamentou a perda de Douglas Costa. O Douglas já chegou um pouco carregado, né? Acho que foi adutor, parece. Fim de temporada, desgaste físico, é natural que alguns jogadores sentem. Ainda mais ele que jogou a maioria dos jogos no Bayern. Então, houve esse corte, a gente fica triste porque é um grande jogador, está em uma fase espetacular no Bayern. O jogo de domingo, pra muitos, é um simples amistoso. Mas pra você, é um jogo como outro qualquer, é um jogo importante, é muito importante. É o jogo da tua vida, sem querer cometer qualquer tipo de exagero. Como é que você classifica esse jogo de domingo na tua carreira? Classifico como um jogo importantíssimo, que serve pra preparar a seleção pra Copa América. Então, vamos ter aí somente esse amistoso antes do início da competição. Então, vai servir muito, não só pra mim, mas pra todos. Ritmo de jogo, ali com os companheiros, fazer uma parceria legal. Então, acho que faz parte, esses processos amistosos fazem parte em relação a isso, pra gente estar bem e estar conhecendo melhor as características de cada um. Definindo também um esquema tático pra gente chegar forte na Copa América. Bom, o Dunga vai ter que preparar o time, né? Brasil e Panamá, vamos ver como é que ele vai montar esse time. Pede o Douglas Cotty, convoco o Kaká. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Kaká é um auxiliar pontual, né? Igual o Rogério Cine. O Rogério Cine tá lá e vai ter a mesma função. É um jogador que já não joga mais, que faz alguns desfiles lá nos Estados Unidos, e que tem experiência. Não tem nada. Podia convocar um jogador, jogador. O Lucas, por exemplo, do PSG, que é um jogador em atividade. Isso é brincadeira, né? Mas, enfim, problema tudo, né? É marketing, né? Fez um marketing com os americanos. Ah, mas então já fizesse antes, já levava, né? Como é que ia saber que o cara... Convocasse, né? Antes, armasse o esquema. Dois auxiliares pontuais nessa seleção. É, dois auxiliares pontuais. O Rogério Cine e o Kaká. Perdeu um cara que pode fazer a diferença ali. Claro, exatamente. Podia ter chamado até alguém do Brasil mesmo. Ué, chamasse o Fagner. Já que o Daniel também... Ah, mas aí, para a posição, né? O Lucas, o jogador de universidade, chama o Kaká. É, então. Ou podia chamar o outro cara que está por aí, jogando bordo, sei lá. Eu sei que perdeu uma vaga. Na relação dos 40, né? É, perdeu uma vaga, né? Perdeu uma vaga e vai fazer merda com os americanos. Olha, com o Kaká entrar em campo, o estádio cai. Porque ele é famoso lá. Ele conseguiu fazer aquilo que o Pelé não conseguiu há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Que é implantar o futebol nos Estados Unidos. Hoje não tem um jogo lá nos Estados Unidos que tenha menos de 70, 80 mil pessoas. Que aqui entre nós, cara, é de se considerar que é um público espetacular e que é um país onde o futebol está em ascensão. E lá o profissionalismo impera, né? Então, é uma coisa maravilhosa e vai ver até que por isso que convocaram o Kaká. Mas totalmente fora de propósito em termos de futebol e de futuro de seleção brasileira em eliminatório, né? Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda a Futebol Debate com a cobertura completa da rodada do Brasileirão, em especial do Choque Rei no Morumbi. Estarão aqui conosco o ex-dirigente do Coringão, Antônio Roque Cittadini, e o ex-jogador e agora técnico, Guilherme. A gente te espera domingo, 9 e meia, certo, Flávio? Certíssimo, antes que você pergunte, por que não vem o jogador do São Paulo e do Palmeiras? Porque os caras acham, eles só vêm e se ganham. Então, a gente não pode ficar esperando, né? Eles têm medo de vir quando perde, então eles não assumem compromisso. Como nós temos um compromisso com você, a gente já resolve o nosso problema e traz pessoas neutras. Estão com medinho? Estão com medinho? Sempre, todos, não são só do Paulo. De todos os times, tem isso aí. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro são destaque hoje no site gazetesportiva.com. Olha só, um grupo de especialistas da área de saúde, a maioria deles dos Estados Unidos, publicou hoje uma carta aberta destinada à Organização Mundial da Saúde pedindo o adiamento ou a mudança da cidade-sede dos Jogos Olímpicos deste ano por conta do Zika vírus. Segundo esses médicos, a realização da Olimpíada no Rio causa risco desnecessário a turistas e atletas que vão vir para os Jogos. De acordo com os especialistas, o Brasil falhou na tentativa de erradicar o mosquito Aedes aegypti. A OMS não se manifestou sobre o assunto, mas recentemente já se posicionou de maneira contrária ao adiamento ou cancelamento da Olimpíada no Brasil. Então, notícia lá no site gazetesportiva.com, nosso estagiário Pedro que escreveu, muito legal. Hora de conferir a rodada deste final de semana no Brasileirão. Amanhã serão realizadas três partidas, vamos colocar aqui Barbosa Cruzeiro e América Mineiro jogam às quatro da tarde no Mineirão. Aí às seis e meia na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Figueirense. E às nove da noite na Arena Condá, Chapecoense recebe o Santa Cruz. Domingo, onze da manhã, jogam Ponte Preta do Flávio Prado e Flamengo e Campinas e Esporte em Campinas, né? E Esporte Corinthians na Ilha do Retiro. Três partidas às quatro da tarde. Vitória enfrenta o Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. O Fluminense pega o Botafogo, faz o Clássico Carioca em Volta Redonda. E no Morumbi tem o Choque Rei, São Paulo e Verdão. Fechando a rodada às seis e meia, o Santos encara o Internacional na Vila Belmiro e em Porto Alegre tem Grêmio e Coritiba. O Corinthians começou o Brasileirão de maneira irregular, com uma vitória, um empate e uma derrota. O confronto com o esporte é a chance de arrumar a casa. O repórter Filipe Suborio esteve no CT Joaquim Grava acompanhando os trabalhos do Tibão. É nítido que as mudanças que o técnico Tite fez na equipe já surtiram efeito. A vitória de ontem sobre a Ponte Preta em casa encerrou um jejum de cinco jogos sem triunfos. Tabu que já durava mais de um mês. A primeira vitória do time motivou os jogadores que agora mudaram a postura dentro de campo em busca de um objetivo, recuperar a boa fase. Só que o balde de água fria veio após a vitória contra a Ponte. É goleiro que perdeu a vaga no time titular reclamando. É presidente que chama a torcida para pressionar o time. O bastidor parece mais quente que o habitual. Isso faz parte do futebol. Não são questões exclusivas só do Corinthians, só da nossa equipe. Todos os clubes passam por isso. São opiniões, sugestões. Então, dentro de campo a gente consegue absorver bem essas questões e focar no nosso trabalho. Porque se deixar envolver, a tendência é que as coisas piorem. Todo mundo é cobrado no seu trabalho, desde que seja com educação, com bons modos. Mas, diferentemente do que vir e quebrar tudo, eu acho que já segue outro ritmo isso. Mas o presidente é que manda no clube. Ele faz o que bem entende. A gente tem que se preocupar com o nosso objetivo, que é dentro de campo. A equipe se reapresentou na tarde desta sexta-feira. Apenas os reservas vieram a campo. Os titulares ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. O time já viaja na noite de hoje, por volta das nove horas, para Recife. Onde, neste domingo, pela manhã, encara o esporte, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Tite utilize a mesma equipe que venceu a Ponte Preta ontem em Itaquera. A única dúvida fica por conta do atacante Luciano, que deixou o campo contundido com dores na panturrilha, fez tratamento nesta sexta-feira e será definido se ele vai ou não para o jogo momentos antes da partida. E aí, Chico? Lá em esporte, a coisa não é mole, principalmente no domingo de manhã. Mas acho que o Corinthians ganhou moral depois dessa vitória contra o Vitor. É um passeio, né, que tem em cima da Ponte Preta. Eu acho que hoje o problema do Corinthians é muito mais a política interna do clube do que o próprio futebol. Porque o Tite já está no caminho certo de acertar a equipe. Ele agora mudou o esquema. É um esquema um pouco mais tranquilo para esse elenco jogar, né? Não que o esquema dele fosse ruim. É bom. Mas é bom quando você tem bons jogadores. Ele, que não é o caso, então tem mais jogadores defensivos que ofensivos. Então, ele está adaptando o time a esse novo esquema, que é o 4-2-3-1. Que é um esquema bom também quando funciona, né? A Argentina jogava assim com o Maradona, na verdade? E sempre deu certo. Está campeão do mundo e tudo mais. Então, eu acho que não tem problema de jogar dessa forma. É a questão de acerto. Agora, o problema é fora de campo. Fora de campo, repercute muito mal a declaração do presidente Roberto Andrade a respeito de deixar a torcida uniformizada da palpite. E pior que o presidente do Flamengo seguiu o mesmo exemplo. E hoje aconteceu a mesma coisa na Gávea. Quer dizer, está se tornando público uma coisa que deveria ser resolvida a portas fechadas. Se o Andrade quer saber a opinião da torcida e o presidente do Flamengo também, convida para tomar um chá na casa deles. Não tem problema. Vai lá tomar um chazinho, tomar um cafezinho, tomar um isquinho e conversa lá o que eles acham que ele deve fazer. Agora, deixar ir para o clube e impor é complicado. Eu já fiquei sabendo, eu já fiquei sabendo que tem gente ligada ao Tite que não gostou e que já está procurando um jeito de tirar o Tite de lá. Se continuar com essa política, quer dizer, vejam vocês, uma estrutura que funciona, que deu o clube ano passado, o ex-campeonato, entendeu? Quer dizer, de quatro títulos disputados, um Corinthians ganhou. Quer dizer, pode ser que ponha tudo a perder por causa de uma teimosia, de uma frescura, de uma bobagem, de uma bobagem do presidente do Corinthians em querer insistir com esse negócio de deixar o torcedor e dar palpite lá no clube. Não precisa isso, não há necessidade disso, não porque ele não foi eleito pelos torcedores, não foi eleito pelos sócios torcedores, ele foi eleito pelos conselheiros. Se o conselheiro não vai lá, por que o torcedor tem que ir? Eu me vejo como torcedor, eu, o Pascoal, o pessoal que torce para o Corinthians aqui, que é a maioria, quer também ir lá dar palpite, ué. Se os caras foram, eu quero ir também. Então, quer dizer, que vira a casa do Noca. Para que fazer essa demagogia que esse presidente está fazendo? Não estou entendendo. Vai complicar o bastidor do Corinthians, Flávio. O Tite não gostou nada mesmo. Com quatro pontos em três jogos, o Santos quer fazer prevalecer o mando de campo da Vila Belmiro para vencer o Internacional e se aproximar do G4. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Repelé acompanhando a sexta-feira do Peixe. Vou trabalhar agora. Entrevistado do dia no Santos, Paulinho veio acompanhado da filha Isabel, de oito anos, para conversar com os jornalistas. Tinha que trazer minha filha aqui para dar mais um pouquinho de paz para o papai aqui. A imagem ao lado da filhinha retrata o novo momento da vida de Paulinho, longe das polêmicas que marcaram a carreira dele na época do Flamengo. A oportunidade de Paulinho voltar a ser titular só aconteceu por causa da convocação de Gabriel e Lucas Lima para a seleção brasileira. O jogador tem sido escalado no ataque ao lado de Joel. A partida de domingo contra o Internacional será a primeira na Vila Belmiro sem os três principais jogadores do time. Os dois que vão disputar a Copa América e Ricardo Oliveira que está machucado. É a oportunidade ideal para recuperar de vez a confiança da torcida. O Dorival sempre vem nos avisando que brasileira tem bastante jogos, vai contar com todo mundo, todo mundo vai ter oportunidade. É um elenco muito forte, onde tem jogadores que podem substituir eles à altura. E tem o Ricardo que vem se recuperando e a gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível. Ô Flávio, hora da verdade do Santos, hein? Porque agora está sem o Ricardo Oliveira. A seleção é muito sacaneada pelo Santos, o Santos é muito sacaneado pela seleção, né? É, mas o Ricardo Oliveira está contundido. Está contundido, mas não estaria jogando lá. Ainda bem que não está, pelo menos o Santos não está pagando salário para ele jogar para a seleção. O Lucas Lima não vai estar? Tem que dar o jogador para a seleção olímpica e tal. Toda hora essa sacanagem, não é a primeira vez. Já tem a molecada, né? Desde a época de Robinho, desde a época do Diego e tal. O Santos é muito sacaneado pela seleção. Não é tão que o torcedor do Santos tem um horror à seleção brasileira, cada vez mais, porque isso é uma sacanagem. Se quer tomar jogador desse jeito de time, que faça um calendário compatível. É, isso é o Gabigol, que agora lembrei que está na seleção principal. É terrível, Gabigol. A equipe que no domingo recebe o Palmeiras no Morumbi, o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Leco em loco, conversa com a imprensa, com a comissão técnica. Faz um carinho no contestado goleiro Denis. Mas nem o presidente sabe da escalação do time dele para o duelo de domingo no Morumbi. Para pegar o Palmeiras e tentar, enfim, vencer um clássico após dez tentativas, o São Paulo está definitivamente indefinido. E no treinamento de amanhã vou tratar de definir o equipe que vai começar jogando. O Paulo Henrique Ganso, afiadíssimo, deve voltar. Lugano também. O uruguaio nunca perdeu para o Verdão. Se terá dificuldade para perseguir o veloz ataque ao Viverde, o zagueiro goza da total confiança do chefe. Lugano não tem a experiência necessária para tratar de que essa velocidade não o lastime muito. A principal dúvida do treinador é Caleri. Hoje, para valer, ele não treinou com bola. Balsa teme perder o centroavante que anda sentindo um desconforto muscular. Não creio, não creio que possa entrar jogando. Não o vejo bem, não posso arriesgar-lo a que tenha uma lesão que o mantenga muito tempo fora. Outra preocupação para um futuro próximo, não para domingo, é Maicon, cujo empréstimo termina uma semana antes da primeira semifinal da Libertadores. Enquanto o comandante fala justamente sobre o caso... O que sim podemos dizer é que estamos tratando de solucionar o problema de Maicon. Vocês sabem que no 30 de junho termina seu contrato. Já viajaram pessoas do clube para conversar em Portugal e isso. Olha quem está ali, ao lado, na sala de coletivas. Balsa, aproveitando a presença do presidente Leco, você gostaria de fazer alguma pergunta? O presidente? É. Já lhe disse todas as que tenho que fazer. Se há algo que temos com o presidente e com a diretoria, uma muito boa comunicação... Então deixa pra mim. Eu pergunto ao Leco, vestido bem à vontade, de agasalho esportivo, tênis... E aí, presida, o Maicon vai ficar? Se depender de mim, você não tem a dúvida. O que também não depende só do São Paulo, vem ser o Choque Rei. A única certeza de El Paton Balsa é essa. E que se vai matar para tentar ganá-lo ao partido. E isso ninguém pode tirar desse time de São Paulo. Ele tem mostrado um time com mais pegada, com mais determinação. Mas, também pela seleção brasileira, perde o Rodrigo Caio. Vai jogar com uma zaga pesada, no caso, o Lugano e o Maicon. E não tem o Caleri. Fica mais ou menos claro isso, pelo menos não começa jogando. Joga com o Allan Kadek, que é muito menos. Desfocos importantes do São Paulo, Chico. Não, desfocos importantes do São Paulo. Mas você tem que levar em consideração a boa fase do Kelvin, que deve... Claro, claro. Não, não. Não é só coisa ruim, não. Tem coisa ruim. O Ganso, que está numa fase realmente... Acho que de todas as fases que o Ganso passou nos últimos tempos, tirando aquela do Santos ao lado do Neymar, essa é a melhor que ele está passando. Enfim, você tem o Hudson, que também tem resolvido os jogos. Esse Bruno, quando faz bobagem, ele também acerta. Então, eu acho que é um jogo bastante, vamos dizer assim, equilibrado. O São Paulo está mais hoje acertadinho, mais com uma filosofia, já com padrão de jogo, vamos dizer assim. Flávio não gosta dessa palavra. Mas é, o Obama, o sistema... Vamos usar padrão. O sistema de jogo mais definido, para você não gosta de falar de padrão de jogo. Então, vamos usar o sistema de jogo mais definido, que acho que é o mais correto, que não é um padrão de jogo oficializado, é um sistema de jogo mais definido, do que o Palmeiras. E o Palmeiras tem mais jogador, tecnicamente, que pode resolver, vamos lá jogar individual, o clássico. E isso aí a gente tem que levar em consideração. Agora, só queria dizer o seguinte, o Leco finalmente vai se soltando, vai achando a identidade dele como presidente. Foi lá, visitou os jogadores, foi lá à vontade, tranquilo, sossegado. E é isso que tem que fazer mesmo, é deixar o Bausa trabalhar. E o Bausa deu uma resposta. Eu quero, posso fazer uma pergunta para o quê? Para o presidente? Não, eu tenho que falar para o presidente, eu falo com ele depois. Se ele tinha uma pergunta para fazer para o presidente, ele falou assim, não. Se eu quiser, eu pergunto depois. E deixou o nosso Silvestre pendurado no microfone, né? Mas, para não falar em outra coisa, né? Pendurado no microfone. Mas fez o certo, porque um presidente se resolve a quatro paredes, no escritório. Não precisa tornar pública a discussão. Tipo casamento. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O que vai dar no choque rei entre São Paulo e Palmeiras? Vai dar São Paulo, 56% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Domingo, 9 da noite, tem mesa, a Redonda Futebol Debate. Estaremos juntos e a gente se encontra lá, aqui agora, com o Jornal da Gazeta. Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite, segunda-feira. Volta do casal depois de sete meses do ar. Que parabéns. Sete meses. Salto Cadoso de volta. Salto Cadoso de volta. Grande. Deixa bem-vindo, Celso. Tchau, tchau. Está toda feliz.